Fora a torcida tricolor, muita coisa para falar não, mas saída de jogadores, arrumando um time para o mata-mata, tem que buscar a solução para entrar na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste 2022, a diretoria fazendo dispensa, dando uma arrumada, tomara que essas dispensas estejam acontecendo com um aval do treinador, do Roberto Fernandes, que ele escolha os melhores para ficar aí para essa disputa contra o Botafogo, para honrar a tradição do Santa Cruz, que tem esse tempo aí de 20, 20 e poucos dias para preparar um time para ir para a disputa dessa eliminatória da Copa do Nordeste, a gente sabe que vem no Altos aí, já jogou, e é um time a ser batido pelo Santa Cruz. O Santa Cruz, o Náutico levou o Jailson, foi buscar o Jailson no Santa Cruz, Jailson poderia ajudar muito aí nessa eliminatória, mas vida que segue. Aí tentou levar o Pipico, ultimamente o ídolo do Santa Cruz é o cara que faz muito gol, é um cara que se doa muito dentro do campo, teve um jejum aí, a torcida pegou no pé, voltou a marcar, pena que foi tarde, despertou o interesse do Náutico, mas aí a diretoria do Santa Cruz agiu rápido, tomara também que com o aval do Roberto Fernandes, que colocou o gatilho da renovação do contrato dele até o final de 2022. Então, o Pipico vai disputar a Série D com o Santa Cruz em 2022, como a gente falou, é montar um time aí, buscar jogadores da base, não só do próprio Santa, quem sabe aí fazer feito a época de Nereu Pinheiro, que descobriu Chiquinho lá em Rio Doce, na terceira etapa de Rio Doce, no Peneirão, o Rússia apareceu também, o Russo, e por aí vai, quem sabe o Santa Cruz procura essa trajetória do Nereu, do Maradona, do Charles Muniz, que conseguiram tirar leite de pedra. Então, é o que a gente pensa do Santa Cruz, é se organizar, fazer aí os cortes que tem que ser feitos, enxugar o elenco, manter todos em dia, continuar aí o pagamento, contratando jogadores aí que venham a somar, que não venham pensando apenas no campeonato pernambucano e na Copa do Nordeste, porque o tiro certo vai ser a Série D. A gente sabe que não é fácil não, principalmente o Santa Cruz, principalmente o Santa Cruz. Por quê? Porque já foi lá, já esteve lá, não é nenhuma novidade, e sabe que as viagens são complicadas, muitas vezes num ônibus, o ônibus aí do Santa Cruz tem que ser reformado, quem sabe chegue um novo aí para ajudar a trajetória do Santa Cruz. Se reerguer o lugar do Santa Cruz não é nessas séries, todo mundo sabe disso. É uma torcida grande, uma torcida de massa, mas tem aí os bastidores já, o Conselho querendo destituir toda a diretoria, fazer novas eleições, aí começa o clima a pesar, eu acho que o Santa Cruz tem que colocar panos mornos, se unir e tirar o Santa Cruz dessa situação. Briga não vai levar a lugar nenhum. Está aí a briga que já existiu aí com a antiga gestão, o Santa Cruz caindo da B para a C e agora da C para a D. Isso porque o Santa Cruz não está unido. A gente sabe que tem pessoas fortes, que amam o Santa Cruz, que tosse mais do que qualquer coisa na vida e estão afastados. Então, é parar as arestas, ver o que é que pode ser feito, o mirim daí com o seu colegiado, ver o que é que pode se montar de elenco, de estrutura e começar cedo, começar cedo, fazer efeito do sistema do interior. Começa outubro, novembro, começa a treinar já para o Pernambuacano, em janeiro, fevereiro e faz ferida. Faz ferida por quê? Porque o preparo físico está melhor, porque o conjunto está há algum tempo treinando e jogando, o ritmo pega, o entrosamento é feito e isso tem que ser feito no Santa Cruz. A gente sabe que o Santa Cruz não é time pequeno, mas está numa situação que tem que se pensar como um time que precisa de ajuda. O Santa Cruz é gigante para estar na situação que está agora. Para isso e para sair, tem que ajudar e contar com a ajuda de todos os tricolores, hoje e sempre. É uma coisa que é paixão, o futebol é paixão, todo mundo é apaixonado pelo seu clube, todo mundo quer ver seu clube na melhor situação possível, infelizmente, não vem acontecendo aí para a banda do Arruda, mas nada como recomeçar, seja na vida, seja em tudo, em tudo. O recomeço é a chave do sucesso. Caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O Santa Cruz já fez isso. Então é isso, torcida Tricolor. Um abraço, um beijo aí no coração, o canal está crescendo, dê uma paradinha, mas ajuda aí, curta, compartilha, manda aí para o grupo do WhatsApp e tamo junto. Até sexta.